Oi pessoal, minguado falando, e hoje eu tô aqui junto com o Gerald e a Bonnie. Uhul, iba, 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 eu mesmo. Oi pessoal, há quanto tempo. E hoje nós estamos aqui para ver os melhores TikToks. Então, só que hoje a gente vai ter que adivinhar se o TikTok vai funcionar ou não. E quem acertar, ganhar um ponto. Ah, mas vai ganhar, além do ponto, vai ganhar o quê? Qual preço? Vai ser um vencer, que é uma batalha. Eu quero ganhar, eu quero ganhar. Não, quem vai ganhar é só eu, só eu. Ah, nenhum de vocês que vai ganhar. Não, só eu, só eu, só eu. Não, só eu, só eu, só eu, só eu. Ah, não sei bater mal, tá bom, tu vai ganhar. Mas depois de mim. Então, vamos lá para o primeiro TikTok. Olha só, gente, tem diamantes ali. O que será que ele vai fazer com esses diamantes? Hum, não sei, mas eu acho que vai ser uma coisa muito legal, né, Gerald? Ah, espero que seja, sim. Vai ficar vendo para a gente aprender a fazer. Hum, será que vai funcionar? Hum, não sei, viu? Ó, colocou slime. Alavanca. O que é que é isso? O que é que é isso? Não, eu não acredito nesse TikTok, vocês. Ah, também não acredito não, acho que é falso. E você, Bonnie? Ah, eu tenho uma opinião diferente. Eu confio, eu acho que vai dar certo. É, eu não. Vamos ver, vamos ver. Tá, primeiro a gente precisa do diamante, um slime. Ah, e depois a gente coloca o pistão grudento, virado para cá, ó. Desse jeito. Aí a gente faz um esquema aqui de redstone, muito bom. Assim. Ó, ó, tá ficando bonito, não tá, pessoal? Tá, ficando igualzinho. É, e agora a gente coloca a alavanca e... Olha a alavanca. Ah, eu não acredito. A Bonnie perdeu, a Bonnie errou. Ah, tô triste. Ah, então tá o Minguato e o Jared com um ponto. Ah, exatamente. Agora, por que que não deu certo? É, porque é falso. Ah, porque é falso. Eu tenho que é falso. Ó, Minguato, vamos pro próximo TikTok. É, vamos pro próximo TikTok. Próximo TikTok. Ah, que... Tirando o dano da TNT com o vidro? Ah, será que vai dar certo? Ah, que... Ah! Ah, não, não. Impossível, impossível. Nossa! Essa aí é fake mesmo, hein? Ah, Minguato, essa aí é fake por... Essa aí é mentira, mentira, mentira. Hum, e você, Bonnie, o que que você acha? Eu também concordo que é mentira. Hum, então eu vou na verdade, eu vou na verdade, vamos ver se vai ser verdade ou se vai ser mentira. Ah, já que você vai ver se é verdade, você fica na frente do vidro, tá bom? Ah, vamos lá, vamos testar pra ver se vai dar certo, viu? Vamos colocar aqui a TNT, o vidro... E aí a gente vai acender e ficar aqui atrás do vidro. E aí... Eu não tô me enganando, eu não tô me enganando. Ué, tem certeza, Minguata, é verdade mesmo? O vidro protege contra a TNT. Ah, eu não acredito, o Minguata tem mais um ponto agora, ele tá ganhando de eu e você, Jared. Aham, eu vou ser o vencedor, o vencedor. Vai dar, essa aí vai ser por pouco tempo, tá próximo a gente ganha, vai, não tem problema não. Ih, Minguata, será que essa aí vai dar certo? Vai fazer o quê? Botar um trilho de trem aí? É, ele vai colocar o trilho, aí ele tá colocando só o cinti e vai... Uh, ele vai colocar um carrinho? Não, o que que... Não, peraí, não, 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 não dá certo, não. O que que é isso? Ele tá voando sobre as águas. Ah, isso aí não dá certo, não, isso aí não acredito não. Eu não sei se vai dar certo, mas eu achei muito legal. E aí, Minguata e Jared, vocês acham que isso vai dar certo ou não? Hum, deixa eu pensar, viu? Hum, eu acho que vai dar certo, viu? Eu acho que vai. Ah, eu também vou. Eu vou igual o Minguata, eu acho que vai também. Ah, eu acho que não, eu acho que não. Hum, então vamos lá testar? Ah, vamos lá sim, vamos testar agora. Bom, pra gente testar... Bom, pra gente testar sim, esse TikTok vai dar certo. A gente precisa de bloco de redstone, vamos colocar aqui. A gente precisa de trilho elétrico, vamos colocar aqui direto na água. E a gente coloca areia das almas, bem acima, até o outro lado do rio. Ah, será que vai dar certo isso, meu Deus? Eu não sei, não. Hum, vamos ver. A gente só vai saber testando. Ó, coloca aqui o trilho. Pra cá. E... E agora é a hora da verdade, viu? Vamos lá, pessoal, vamos lá. Vamos ver, vamos ver. Ah! Ah! Eu acertei! Eu acertei! Pode colocar mais um ponto na conta do papai. Ah, eu tô triste, eu errei de novo. Eu tô com zero. A Pani tá com zero foda. É, pessoal, eu percebi que eu sou péssima em apostas. Hum, mas agora você pode tentar adivinhar se vai funcionar ou não, ó. Eu acho que isso aí vai funcionar não, meu cara. É, tá meio esquisito mesmo, viu? Olha, colocou pozão. A espada de nerd elite, ó. Não. Ah, não, 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 não. Quê? A espada ficou vermelha? E ele jogou outro... Quê? Não! Não, isso é mentira. Que isso? Eu também acho que é mentira. Caraca, ele ficou muito rápido. Caraca. Olha, eu não confio nesse, não. Isso parece ser mentira. E vocês, o que vocês acham? Ah, eu? Mas também que é fake porinho, porinho. Hum, eu também acho que é fake, viu? Vamos testar, vamos testar. O sistema já tá todo completo. O que a gente precisa agora é da espada de nerd elite. Coloca aí. Ah, coloquei. Ah, e colocar as poções aqui em cima. A gente coloca a primeira poção de cura. Ah, e calma, a gente precisa de um botão. Aqui, coloca o botão aqui. Ah, e... Ah, e agora a poção de velocidade. 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 Tudo mudou nada. Não funcionou, não? Não, funcionou nada. Que mentira, mentiroso, mentiroso, mentiroso. Eu sabia que essa era mentira. Ah, toma aí, meu guarda. Senta a espada aí, ó. Ah, meu Deus. Ah, eu acho que a espada tá normal, viu? É, esse povo fica mentindo todo o seu lado. Aí. Mas vê se dá certo. Tic-tac fake, tic-tac fake. Não gostei. Não vai dar raiva, me dá ódio dessas coisas, sabia? Ih, meu guarda, eu acho que esse aí, ó, é mais um fake da vida, hein? Não vai dar certo, não. Eu também acho que não vai dar certo. E você, Boni? Ah, eu também não tô confiando, não. Tá muito estranho. Hum, será que vai explodir isso aí? Acho que não. Tá, ele vai juntar. E aí? Quê? Não. Não. Não, mas isso aí é impossível, hein? Esse tic-tac, vocês acham que vai funcionar ou não, hein? Ei, eu acho que isso aí é fake, fake, fake mesmo. É, eu acho que esse é tão fake, dói. Ah, gostei. Eu tô com vocês, eu também acho que é fake. Vamos lá, então. Primeiro eu vou colocar aqui a redstone. Aí depois eu vou colocar o pistão virado pra cá. Oh, oh. A TNT. Mais um pistão virado pra cá. O cristal. Tá. E redstone assim, ó, desse jeito. E aí? E aí? A gente vai ativar, ó. Coloca a alavanca. O meio de eu colocar aqui. E... Jared? Ah, eu quero ver essa explosão toda aí, ó. Não vai dar certo não, hein? Faça as honras, Jared, faça as honras. Ai, meu Deus, só sobrou pra mim, né? Ué? O Jared? Oi. Mais um tic-tac fake. Não gostei, foi que gostei? Mas então, se deu mal, hein, meu quarto desse aqui, hein? Esse foi fake mesmo. Esse aí não tem jeito, não. É, então eu acho que nós temos um vencedor, né, pessoal? E o vencedor é o Jared. É? O vencedor o quê? É o Jared que venceu, né? Não, não. O vencedor é o minguado. Calma, calma, calma. Só eu anotei tudo aqui. Eu vou contar pra ver quem é o verdadeiro vencedor. E o resultado final é... O minguado ganhou com um pouco de diferença do Jared. Uhul! 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 Eu sou campeã! Eu sou! Eu sou vencedor! Que? Eu que ganhei! Vocês estão me errada aí? Tu me roubando! Não! Quando eu fui eu, eu fui eu que ganhou fui eu! Eu que ganhei. Quer que ganhei fui eu? Eu fui pra sair... Pessou bater não, mas também não. Pessou do o quê? Só porque tu acha que ganhou? Quem ganhou eu fui eu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho